Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Sikianime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 348 do mangá Kanonjo com Arishimazu, hein? Estamos quase no 350, você tá ligado nisso? Ai caramba, tomara que tenha mil capítulos, hein? No capítulo passado nós vemos que a Ruka finalmente apareceu, né? Ou melhor, reapareceu, né? Já que ela estava sumida, né? Depois de um bom tempo. E aí nós vimos, né? Que o Kazuya acabou explicando que ele tem que sair com a Ruka uma vez por semana pra não levantar suspeita, né? Deu uma explicação ali por ela tá sumida e etc e tal, né? E vimos os dois acabando saindo de um encontro ali, né? Lindo e maravilhoso. A Ruka sendo a namorada de verdade de teste do Kazuya, né? E no finalzinho o Kazuya acabou derrubando a sua chave, né? O seu chaveirinho no chão, aonde tem a chave da casa da Mizuhara com o peixinho, né? Que a Mizuhara deu pra ele, né? E a Ruka acabou pegando e achando isso muito estranho, né? Já que, mano, a Ruka consegue sentir o cheiro do sabão em pó da casa dos pais do Kazuya. Então era óbvio, né? Que ela saberia como que era a chave, né? É a partir daí que nós vamos ver hoje. Mas ainda eu continuo aqui, ó. Deixa o like, se inscreve no canal. Vocês vão se ajudando pra caramba. Vídeos novos todos os dias. Vou estar deixando a descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram. Então me segue lá. Aquele abraço bem gostoso, delicioso para todos os membros do canal, ó. Vocês são demais, hein? Se você não é membro, se torne membro. Você vai ter vários benefícios e ainda você vai entrar no mangá dos membros do canal. Que tá demais. Lancei o primeiro capítulo ontem. Galera, antes de eu iniciar essa leitura, eu gostaria de dar um recadinho rápido pra vocês. Vocês sabem que eu curto pra caramba comprar tudo relacionado a anime, né? Eu tenho figures pra caramba. Eu tenho travesseiro, né? De abraço do Nagatouro. Eu tenho camisas. Eu tenho broches. Eu tenho todos os volumes do mangá do Tee Love Who e vários outros mangás. Eu curto muito e eu gasto muito tempo procurando promoção, né? Porque eu gosto de comprar coisa baratinha. Negócio de caro não é comigo, não. Então eu acabei criando um grupo lá no WhatsApp pra me poder estar compartilhando com vocês essas promoções, né? Caso vocês gostem de alguma coisa, eu recentemente adquiri essa figura aí de Dragon Ball. Que é espetacular. E, gente, eu só paguei 100 reais nessa figura, sério. 100 reais porque tava na promoção, né? Se você for comprar hoje, aí tá em 150, 200 reais. Eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo também, né? Ou no comentário fixado aí o link do grupo, né? Pra caso vocês queiram participar. É só clicar, vocês vão estar entrando lá no grupo, já é? Então vamos parar de enrolar aqui e bora pra esse vídeo. Esse capítulo começa com a Ruka, né? Perguntando ao Kazui, né? Pra que servia aquela chave? O Kazui não liga muito, né? E acaba olhando ali pro Ruka. Mas quando ele percebe, né? Que é o chaveiro dele, a expressão dele muda da hora, né? Já que ele percebe que ela pegou o chaveiro da casa da Mizuhara. Ele fala, como assim? O que aconteceu? Essa chave? Como assim? O que aconteceu? Eu deixei ela cair. Eu deixei ela cair. De todas as coisas poderiam ter acontecido. Essa é a pior. A Ruka então pergunta, né? Mostra, ou melhor dizendo, que aquela chave ali é da casa dos pais do Kazui. Só que ela acaba perguntando, né? E essa outra chave? O Kazui então acaba dando uma desculpa, né? Que é o novo lugar dele, né? Que ele vai se mudar, né? Ele não pode ficar na casa dos pais dele pra sempre. Porque ele vai se mudar, ele já pegou a chave com antecedência. Ele então acaba falando consigo mesmo, né? Que ele não tá mentindo, realmente. Ele vai se mudar na próxima semana, né? Só que a Ruka continua perguntando, né? Por que ele pegou a chave tão cedo? Porque o Kazui começa a tentar se explicar, né? Enquanto a Ruka fica olhando pra ele. Ele começa a suar. A Ruka então acaba entendendo, né? E enfia a chave do Kazui no bolso dele, né? Dizendo que isso é super importante, né? Que ele precisa tomar cuidado. E o Kazui até acaba gostando disso, né? Daí ela tá colocada a chave no bolso dele, né? O Kazui então acaba dando uma ideia para o Kazui, né? Dizendo pra eles poderem encontrar um chaveiro, né? Pra ela poder comprar um pingentinho, né? Um chaveirinho ali para a chave do Kazui. O Kazui fala que não, né? Que não tem problema nenhum. E a Ruka acaba insistindo, né? Dizendo que não pode ficar com peixe pra tudo, né? Que o Kazui não pode ter peixe pra tudo e tal. E o Kazui fica suando frio, né? Dizendo que, poxa, aquilo ali é uma lembrança, né? Do encontro com a Mizuhara, né? E que a Mizuhara deu aquela chave para o Kazui. A Ruka fica toda fofinha, né? E acaba dizendo, né? Que além do mais, né? O Kazui precisa levar algo, né? Que lembre ela, né? E por isso que ela vai dar esse chaveirinho. Ela então pega na mão do Kazui, né? E fala, por favor, né? Eu queria deixar o Kazui sem reação. Desculpa, ele não dá, gente. Até eu não resisto a Ruka. O Kazui fica bastante pensativo, né? E diz que era de esperar a Ruka falar um negócio dele. E que ele simplesmente pode tirar, né? O chaveiro quando entra na casa da Mizuhara, né? Ele fica bastante pensativo, né? Mas fica feliz, né? Pela Ruka não ter suspeitado. Eles vão num chaveiro, né? E acaba comprando ali, né? A Ruka acaba comprando um chaveirinho ali com um lacinho, né? E acaba mostrando a fita para o Kazui, né? Ele não tá combinando. Ela coloca um sorrisinho no rosto, né? E o Kazui acaba dizendo que até que ficou legal, etc e tal. E que fica feliz, né? Pela Ruka ter acreditado nele, né? E que ele conseguiu se livrar dessa vez. Nós então vemos a Ruka, né? Colocando ali a chave do Kazui no chaveirinho, né? Enquanto os garotos ficam olhando pra ela, né? Falando, meu Deus, essa menina é muito popular, é muito linda. O Kazui então olha pra Ruka, né? E diz que, ai meu Deus, é um anjo. Ai meu coração, não tô aguentando. Ai, se eu quiser ficar assim com a Mizuhara todo dia, eu vou ter que terminar com a Ruka, olha. Pra se arrepender, né? Mas que pelo menos ele evitou o problema de hoje, né? Ele conseguiu evitar os problemas de hoje. Nesse exato momento, a Ruka acaba tirando o chaveirinho de peixe, né? O que deixa o Kazui bastante assustado. Falando, como assim? O que você tá fazendo? Por que você tirou isso? A Ruka então explica, né? Dizendo que o Kazui não precisa mais, né? Que agora ele tem outro chaveirinho. O Kazui fica bastante nervoso, né? Dizendo que a Mizuhara comprou isso pra ele, né? Pelo menos ele acha que ela comprou pra ele. Provavelmente foi sim, né? Já que a Mizuhara conhece os gostos do Kazui, né? E você vê a diferença da Mizuhara pra Ruka, né? A Mizuhara tá pensando no Kazui, enquanto a Ruka tá pensando em si mesma. Já que a Mizuhara deu um peixinho, é algo que o Kazui gosta. E a Ruka deu um chaveirinho de lacinho, que é algo que a Ruka gosta. Ela tá meio que sendo um meio controlador, assim, eu posso dizer. A Ruka então acaba dizendo, né? Que é estranho a forma que o Kazui tá agindo, né? Que ele tá escondendo alguma coisa. O Kazui diz que não, diz que não, né? E acaba tomando da mão da Ruka ali o chaveirinho, né? Ele fica bastante aliviado, né? Enquanto a Ruka sai dizendo, né? Que o Kazui está muito estranho. O Kazui é com lágrimas nos olhos e fala, Graças a Deus, eu consegui. Eu consegui pegar. Nesse exato momento, um garoto acaba esbarrando no Kazui, né? Fazendo o chaveirinho de peixinho voar pra longe. Ele fica desesperado. Fala, meu Deus do céu, preciso pegar. Foi a Mizuhara que me deu. É algo especial da Mizuhara. Ele começa a lembrar da Mizuhara. Ele começa a correr atrás do peixinho que tá quicando ali no chão, né? Ele então acaba conseguindo pegar, né? E acaba esbarrando e tropeçando no chão, né? Assim, derrubando a Ruka, né? De frente pra ele. Só que a Ruka estava de saia, né? E quando o Kazui olhou pra frente, ele... Meu Deus do céu, gente. Meu Deus, gente. Meu Deus, ele que acabou vendo. Meu Deus, gente. Eu não consigo... Desculpa, gente. Eu não consigo falar as palavras que eu gosto de falar porque eu tô sendo desdisciplinado no YouTube. Mas ele acaba vendo aquele montinho. Não, um montinho é estranho, né? Porque você vê um montinho. Não, mas tem um montinho, né, gente? Às vezes tem um montinho. Sempre tem um montinho, né? Não é tão grande, mas um montinho. Ele acaba ficando de cara ali pra aquela caverna, né? O que deixa ele bastante assustado, todo corado. Ele... Ai, meu Deus do céu, o que é isso? A Ruka fica toda corada também, né? E ela acaba dando um grito, amassando ali, né? A cara do Kazui. O Kazui pergunta por quê? Por quê? Uma atendente da loja, né? Acaba vindo, perguntando se está tudo bem. O Kazui pede desculpa, desculpa. Eu tropecei, eu tropecei. Me desculpa. Ele fica todo nervoso, né? Olhando ali para o rosto todo coradinho da Ruka, né? Toda fofinha, mano. Vai, sai daí, Ruka. Sai corada assim porque você foi pra casa do cara cheio de preservativo. Sai daí, cara. Mentira, Ruka. Vem com essa não. Essa carinha fofa dela não me engana não, gente. Ela estava preparada naquele dia lá. Agora está de coisa aí. Ah, pelo amor de Deus, né? O Kazui fica todo nervoso, né? E os dois continuam tendo um encontro. Na noite daquele mesmo dia, a Ruka manda mensagem para o Kazui, né? Perguntando sobre o chaveiro. E vemos que o Kazui acaba respondendo, né? Dizendo que ele está usando o chaveiro sim, né? Mas nós vemos ali pela imagem que ele não está usando o chaveiro. Que ele está usando o chaveiro de peixinho, né? Já que ele está na casa da Mizuhara. E o capítulo termina assim, né? Com a Ruka toda coradinha, né? Porque o Kazui caiu bem pertinho aonde ela não queria, mas queria, né? Aquele dia que ela foi na casa dele, né? Então é muito suspeito, hein? Isso é muito suspeito. E, mano, o Kazui falou uma coisa muito séria. Que no momento que ele se resolver com a Mizuhara, ele vai ter que terminar com a Ruka. Imagina como a Ruka vai ficar, cara. Imagina como a Ruka vai ficar quando o Kazui terminar com ela, gente. Ela não vai aceitar, gente. Ela não vai aceitar. Eu tenho certeza que ela não vai aceitar isso. Mano, parece que o autor coloca, bota ela para aparecer. Logo no momento que as coisas estão dando certo ali com o casal principal, né? Que é a Mizuhara e o Kazui, o autor vai lá e enfia a outra personagem. Que eu sei que muitas pessoas gostam só para poder atrapalhar, né? A não ser a Yemoro. Porque a Yemoro estava no momento certo, na hora certa. Desculpa, gente. Eu sou de Yemoro. Eu vou defender ela com a dor da minha vida. Desculpa, gente. Mas, enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve aí. Vocês vão estar usando bastante. Tamo junto, meus otáculos maravilhosos. Tchau, 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 tchau.